Ame-a ou deixe-a Vancouver Então este é o quarto da Zoe. O único problema são esses dutos. Por causa dos dutos, todo mundo lá em cima ouve o que está acontecendo aqui embaixo e ela escuta tudo o que acontece lá em cima. Entendi. Para uma adolescente isso não é legal. Se resolvermos isso quando ela ficar mais velha e se mudar, eles vão poder alugar essa parte da casa. É claro. Eu espero que o pessoal possa se livrar dos dutos. Nick, não adianta me dizer que não pode mudar os dutos. Não posso mudar os dutos. E por que você não pode mudar? Porque é o local certo para eles. São de calefação e a caldeira fica logo ali. Isso é o que aquece a cozinha, a sala de estã e também este quarto. Tá, não podemos mudar de lugar, mas não dá para pôr dentro do forro. Já fizemos isso umas cem vezes. Olha, aqui não é como nos outros locais. As vigas estão nessa direção. Certo. Para fazer isso, as vigas teriam que estar nessa direção. Então, baixe o forro e eu dou um jeito de esconder os dutos. Impossível. Seria uma violação das normas contra incêndios. Não vai rolar. Isso é um péssimo começo. E ainda tenho o térreo para fazer. Vai me deixar sozinha com essa bucha? Vou sim. Tá bom, valeu. Deixa, eu assumo tudo pela equipe. Até mais tarde. Essa é a primeira e única parada na visita de hoje, infelizmente. Não tem nada para ver aqui. Não vamos ter como mudar os dutos. A Zoe está acostumada com isso. Vamos deixar isso para lá. É só um contratempo. Chris, não é muito bom começar a reforma desse jeito. Ela devia servir para melhorar a casa. Mas agora eu estou vendo que ela não vai. Não, não, não. É bem como você disse. A reforma está só começando. Sei que começamos com o pé esquerdo, mas isso não pode fazer perderem o foco das coisas boas que vamos fazer aqui. Eu vou usar todo esse espaço no banheiro novo da Zoe. É um sonho para uma menina de 16 anos. Que ótimo. Eu já me cansei daqui mesmo. Tchau, Chris. Desculpa, tá? Tudo bem. Nossa, droga. Calma, vai amor. A Zoe vai entender. Como assim, calma? A gente está investindo muito dinheiro nessa reforma. Estamos investindo uma grana nos banheiros, na cozinha. Os dutos são uma parte pequena até. O projeto começou muito mal. Eu sei que isso não vai mudar a sua opinião, mas nossa casa vai ficar maravilhosa.